Na mensagem, Papa Francisco afirma que se une a este momento de alegria e ação de graças a Deus com grande satisfação. Para Francisco, além de ser um belo gesto concreto em vista do sínodo dos bispos para a Amazônia, o Hospital Fluvial é, acima de tudo, uma resposta ao mandato do Senhor, que continua a enviar os seus discípulos a anunciar o reino de Deus e a curar os doentes. Segundo o pontífice, do mesmo modo como Jesus acalmou a tempestade ao aparecer caminhando sobre as águas, o barco-hospital Papa Francisco levará o conforto espiritual como a calmaria para as agitações dos homens e mulheres carentes abandonados à própria sorte. O barco-hospital irá oferecer consultas, cirurgias de baixa e média complexidade, exames e diagnósticos a pessoas com pouco ou nenhum acesso ao atendimento de saúde, principalmente aos povos indígenas e ribeirinhos, que vivem ao longo de uma extensão de mil quilômetros do Rio Amazonas. O projeto foi solicitado pelo próprio Papa em sua passagem pelo Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Papa Francisco finaliza a carta agradecendo a Dom Bernardo Bauman, Bispo de Óbidos, e aos franciscanos da Providência, que foram os idealizadores e executores da iniciativa, pedindo orações pelos bons frutos do próximo sínodo para a Amazônia.